Doce! Doce! Pessoal... Não! Doces ou travesturas? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser doces ou... Travesturas! Nós temos 10 balões para estourar. Um, dois, três, 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 quatro, dez! Dentro de cada balão, está escrito se são doces ou travessuras. Pedra, papel, tesoura para ver quem começa. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ganhei! Duda, qual número tu vai querer de 1 a 10? 7, minha idade. Meu Deus, me chuspou. Aí caiu 3 junto lá. Travesturas! Agora a Rafa vai escolher uma coisa para ela fazer no meu rosto ou no meu cabelo. O que tu vai escolher de travessuras para a mana, Rafa? Só estou aí. Só estou aí. Deixa ela tentar. Abre e entende. Vou chegar lá. Você já acha? Faço. Só a blusa aqui não. Só o cabelo. A blusa é laranja. Então, faça. Pintou a minha roupa, papai. Meu Deus, pintou a roupa dela. Tomara que saia. Eu vou pintar você. Pintar, pintar. Próximo a estourar o balão é a Rafa. Pra fechar. Ela é uma gorila agora. Qual o número, Rafa? Pra ter... É a doce. É a doce. É a doce. Uou. Papel vem aqui. Doce! Agora a Duda vai escolher o doce que a Rafa vai provar. Lembrando que aqui dentro nós temos doces misteriosos. Eu vou pegar isso. Pessoal, a Duda vai escolher... Agora é minha vez! Yuppi! Tá animada, Duda? Tá! Agora eu vou estourar a idade que eu... Já passou. Vai ser um... Eita! Travessura! De novo? O que que tu escolhe, Rafa? Travessura, Rafa. É travessura, não é doce. Aqui deixa. Travessura pra cá. Tu pode... Não, esse já foi. Tu pode fazer uma maquiagem nela de... Onde era? Ali, ó. Tá aqui a make, ó. Tu pega o dedo pra pintar, daí, tá? Agora me pinte. Pessoal, a Rafa vai pegar a cor amarela pra pintar a Duda. Que é a minha cor favorita também. Agora é a vez da... Rafa! Vamos ver se ela vai pegar doce de novo, gente. Não, não, não. Ó. Vamos. Qual o número, Rafa? Travessura... Rafa, dá um oito que deve ficar bem oito. Não, um oito. Não, veja. Vou mostrar aqui, ó. Vai. É doce? É doce. De novo, Rafa. Não é possível. Agora ela vai comer aranha. Tadam. Parece um polvo. Parece um polvo. Não é bom, gente. Não é bom, gente. Não, o polvo não é. Qual é o sabor da aranha? Laranja. Laranja? E tu gostou? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Qual o número do dedo? Não. Doce! Doce! Yeah! Tu escolhe, Rafa. Seja bem querida, que daí na próxima pegada eu vou ser bem querida, tá? Tá. Então a próxima vai ser este de chupeta. Qual deles? Out of the way. Aí assim, ó, pessoal, a Duda vai abrir agora, daí a gente vai saber se é de vampiro ou se é o formato da boca. Será que vai ser de vampiro? É isso aí que eu quero. Esse é de vampiro! Mostra pro pessoal aí, Tó. Tá bom? É tipo um bachampeta. É um anel? Parece um diamante, né? Que nota pra esse doce? 200, 980. 1 milhão. 1 trilhão. Agora é a vez da Rafi. Tchau! Tchau! A Rafa pegou... A Rafa pegou... A Rafa pegou... Doces de novo, Rafa! Nossa! Ô, Rafa, agora... Agora, como eu vou ser bem querida, eu vou te dar... Eu vou tirar... A Duda vai pegar o... O chapéu da bruxa! O chapéu da bruxa! Pra Rafa provar. Muito bom! Que nota é que tu dá pro chapéu da bruxa? Sério! Milhão! Um milhão? Gente, a Duda tá toda maquiada com o cabelo pintado. E a Rafa tá intacta, Rafa. Não tem nada de... De travessura. Pessoal, agora é a vez da Duda. Já sabe o número, Duda? Não sei. Vou pensar. Eu vou estourar o 3, né? Porque ele tá caindo. Eu vi um B, gente! Deixa eu ver que tá muito bom hoje. Doce! Qual doce ela vai comer? Qual tu vai escolher, Rafa? Marshmallow de abóbora. Pouquinho. Muito bom! Tem gosto de marshmallow mesmo. Não tem gosto de abóbora? Não tem gosto. É esse daqui, ó, gente. Sabor baunilha. Agora eu vou... E chorar... Já tudo é feito cheio. É esse? É travesuras. É travesuras. Travesuras! Eu já sei. É roxa? Já virou. Meu Deus. Deu, tá bom? Não! Não dá pra ver! Gente, uma tá de rosa e a outra tá de laranja. E agora nós só temos os dois últimos balões na parede. O que será que vai ser, hein? Rafa, por favor. Deixa eu pegar o doce. Pega esse que eu quero muito provar, tá? Qual o número, Duda? Pô, estouraram? O que é que vai ser? Travesuras. Travesuras. Rafa, escolhe uma coisa pra mano. A Rafa escolheu o nariz de bruxa pra Duda. Tem que imitar uma bruxinha, Duda. Perdeu o nariz? Eu vou somar pro chão. Nossa! Pessoal, agora é o último balão que a Rafa vai estourar. Peraí, 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 gente. Tá vendo onde eu vou estourar? É um, é dois, é três, é cinco. Peraí, peraí, peraí. É sem a tulha. É do pé. Ah, não vai alcançar lá. Tá vendo? Quero ver. Vai, Rafa, pra cá. Rafa, eu te ajudo. Aí. Peraí. Foi. Tchã, 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 tchã. Último desafio é... Trazuras! E agora eu já sei. Pinta. Gente, a Duda escolheu... Tosa. Gente, é isso, querido. Eu amo ser criança que eu posso sujar eu mesma e ela vai ter um bigode e uma barba bem rosinha e também vou pintar o rosto dela com tinta de cabelo. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Êêêêê! Pessoal, vamo! Aaaaaaah!